E aí, parceiro? Está começando uma partida de futebol e nunca vista no YouTube. Nunca vista em nenhum lugar. De um lado, temos dois panacas. Panacas. Panaca é panacaco. E eles se acham os melhores do futebol. Olha eles fingindo que estão dando peitada. Olha agora eles fingindo que sabem dar um bradinha. Cheque, ataque imaginário. Então, você viu que eles acham que são bons homens. Então, vão ser eles que são os melhores do futebol e contra. Todo mundo sabe que o Pitão está machucado, está recuperando do gesso. Então, meu time... Vem cá agora. O meu time tem o Túlio que é muito bom de abridor de virilha. Já chega aqui, Caião. Direita e esquerda. Tranquilo. Vamos. Aí você deve estar se perguntando. Como assim, meu time? Já foram duas pessoas, dois contra dois? Não. Vai ser os melhores do futebol e contra os piores. Muito bons. É. O meu próximo jogador. Que vai estar junto, assim. Vai ser uma galera contra eles dois. É. Pô, o carioca agrimista. E aí, parceiro? Firmeza total? Aí, ó. Firmeza? Aí nós veio aqui pra fazer esse jogo fluir. O cara joga nada. Você é bom na peitada? Pô, aqui, ó. Deixa eu ver se eu peito. Só peitada, bro. Ainda tá vermelho porque, pô... Tá acostumado. No Rio, né? Tinha do Rio, é só peitada, meu irmão. Valeu, tamo junto. Aí você deve estar se perguntando. Acabou? Não. Agora temos um grande participante, que é o Sulista. Ele é do Rio Grande do Sul, que torce pro Fluminense. Pathy, vamos ganhar esse futebol, hein? E pra terminar, a gente tem o famoso argentino brasileiro. Olá, pessoal. Como está? Ah, vamos rolar o futebol. Se vocês viram, só veio peça boa pro meu time, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar dos melhores do futebol. Mano, eles estão achando que vão ganhar só porque o nosso time é pior. Mas eu sei que você tá crescendo na gente. Então já confia. E como o futebol é chato de ficar vindo 18 pontos, vai ser 5 rodadas de 5 pontos. É isso. Vamos mudar a vida e torça pro time. Qual que é o nome do nosso time? Banheirinhas. Banheirinhas contra... Banheirinhas sou eu, velho. Eu que dei o nome banheirinhas. Banheirinhas contra banheirinhas. Banheirinhas contra banheirinhas. Fechou. Banheirinhas FV contra banheirinhas. Uou. Boa, Rulinho, sua. Sua, Tânia. Excelente. Família banheirinhas, vamo. Ô, Tânia. Pô, Fábio. Não, 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 não. Não deixe o Caio me culpar de tudo, que ele vai fazer isso em todas as jogadas. Para fora, gente. Dá visitão. Devolve! Isso, beleza. Devolve! Passou. Eu! Vai ser. Vai! O louco! Calma. Mano, os caras são muito bons, mas a gente vai ganhar esse jogo. Nossa, não quer dar mais alto, não, bata. Eu jurava que eu tava aí em dentro, eu peguei com a esquerdinha e aí matei, matei meu companheiro. Vai! 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 Vem! Voltou, rapaziada! Uh! Vem da bola, Tânia. Não! Vai! Vai! Tô! Não, não, não. Não, não, é assim, o futebol é assim, ó. 3, 2, a gente vai virar. A primeira rodada é nossa. Tu leu? Jogada 7, 28. Muito bem. Ninguém saca, ninguém saca Ninguém saca Nossa, a luz tá normal Calma, sai oi Boa louco Boa louco Boa louco 3x3, tá aqui não acreditou Boa Boa Temos uma virada Boa louco Boa louco Boa 4x4, 0x0 para 2 Boa louco Boa Pofada Eu tô fazendo tudo nesse jogo, vocês podem ver O cara não faz nada, só fala eu Faz merda Boa 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 Caraca Que lindo 1-0 Boa Boa divided Boa Boa Mas vamos lá, briga, 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 briga. Pra ele me culpar, bora que o Fabio me dá, mano. Vamos lá. Caraca! Sua, Caio. Vou trabalhar, bola. Ah, vai, caralho. Calma. Porra, que você fez? Vai, vai, Owen. Dois anos aí nessa parte. Melhor, melhor. O privador de meia tirou a meia. Grande. Vai. Boa. Vai, fica no meio aí, gordão. Ô, gordão. O time não ajuda. Essa estratégia não vai dar essa bola vir em mim. Ele ia no tulinho. Vai. Ei. Ô, gordão. Não sei. Pra ele ficar na posição dele, ele vem, ele sai. Ô, louco. Passou, passou. Calma, vai, Owen. Boa. Caraca, é isso aí. Vai, Owen. Você tem que avisar antes de eu ir na bola. Boa. Boa. Vai, banheirinha. Os caras me avisam depois que eu já peguei. Opa. Vai, Caio. Vai. Boa! Perfeita! Caralho, barulho. Não é que é o gol, eu vou fazer! É Bandeirista. Vai o o o o o o o o o o. Certeza? Gosto que ele quer, pô. Isso, o o o. Esse! Esse cara não confia em mim nunca, olha isso Foi bom, foi bom Esse é o tipo de parceiro que confia nos outros Se ele errar o saco acabou, você sabe, né? Tudo bem, tudo bem Boa Foi aí Campeones, olha o Caio curto, ficou ruim Eu avisei, não é questão de ah, não confio É a matemática, ele bota a bola rasteira Dois a zero banheirinhas 1 a zero O Baca tentou dominar a bola, velho Agora a culpa é que eu não fui Que domínio, hein? Eu, eu, eu Puta, de novo Vai, menino Vai, calma Linda, boa, ativou a bola Opa, calhau Eeeeee Vamos Vamos Sempre com o feio no vaca Calma Boa Vamos, calhau Pronto, boa, agora levanta o morro Boa Calhau Eu não pensei a levantar tudo o morro, viu? O cara tá ficando bem, velho Levanta o morro, bá Levanta o morro Vem da bola, perigo Tchá Vai No Eee Boa, boa, boa Levanta o morro, hein Vem da bola Boa Bacalhau, né? Bacalhau, né? Bacalhau 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 Levanta o morro 3 Boa Opa Dois soques, né? Dois soques não? Foi nada Vem, vá, vem, vá Bacalhau Vai, 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 eu só Ai Nossa, que pena Fiz o básico, fiz o básico Ai, ai Vamos Sai, Zika, ganhamos Vamos, 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 vamos virar Graças a quem? Graças a quem? Com face e pumbá Meu saque, né? Você confiou pra caramba Vai, 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 vai Vai, acredita Acredita Eu, eu Eu só na minha cara Cara, eu só na cara, real Foi bem na cara mesmo, foi mal, mano Eu vou infartar, Tully Eu confiei em você, Tully Eu pensei que esse vídeo gigante me prometeu um Sharking Eeey 3-0 Era eu aqui? Olha, a bola veio no seu sentido Ah, cala a boca, velho Ele está desvirrando da bola, a bola veio Não, vai lá Nossa Vai, mãe Boa Bacalhau 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 Foi boa essa, pô Bloqueei, Caio Blocuei pro adversário Valeu, eu achei que foi bom Eeeh 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 Você joga muito futebol, o seu time te atrapalhou Obrigado Se o Banheirinha estiver contratando Sabe que eu posso ser um bom Próximo futebol ele caiu no Banheirinhas Eles não acompanharam o seu nível Eu era tipo o Neymar no PSG de 2018 Posso falar, você é de meia Hoje no Brasil não tem igual Recebi o elogio do Banheirinhas Tá certo, vamos, valeu Se não fosse o Caio, vocês teriam ganho Tá bom Eu acho que é o seguinte Realmente, o Caio jogou muito Ele carregou o time nas costas Mas é isso, né Não deu Pelo menos ele fez uma bike aqui Ele foi corajoso Mandou bem, fez um puta pontaço Eu achei o voto no Owen Eu gostei muito da atuação do Maka aqui Foi bem, muito bem Aqui deu uma dúvida bem interessante Não, não, formamos um belo time É só a gente tirar o Caio Todo mundo jogou bem, tirando o Caio Eu acho que é o Caio Movin' paper, gotta call it my account It's all in, I can't have it comin' out Been through the struggle, I can see another trouble